Fogões Maringá assistência técnica de fogões este fogão que você tá vendo agora é do vídeo anterior ele tava bem baixo as chamas dele tava super baixas e ficou assim ficou super reguladas grandes azuis bonitas fogão totalmente revisado e este é o que nós vamos ver no vídeo de hoje é um fogão venax de cinco bocas com forno automático inox é um fogão muito bonito fogão muito bonito mesmo da venax é uma marca que não é tão conhecida mas nós vamos mostrar para vocês a manutenção de hoje eu tive que abrir ele por fora por trás para poder fazer a manutenção a verificação dos fios aí também da válvula de segurança do fogão tá tirei ele do lugar como é um fogão que vocês estão vendo ele é um fogão de embutir essa é a frente dele eu vou verificar também aquela borracha de que tá arrebentada já tirei as medidas também da borracha para poder verificar para o cliente e é um fogão né no nível da daco do mesmo modelo da eletro lucas e outras marcas que tem agora o tampo de vidro tá saindo agora tá essa parte interna ea parte de trás agora depois de feita manutenção do forno né tá vendo aí ele funcionando e eu mostrando para o cliente na presença do cliente o forno funcionando de maneira perfeita que estão passando aqui agora ó o fogo agora lá conversando com cliente uma conhecida nós que mora na manchester na inglaterra ó o fogo ficou bem azul bem regulado né tava apagando esse fogo não apaga mais né a válvula de segurança foi desativado o sistema foi desativado né o porque o eles não quiseram trocar a válvula de segurança né por uma nova mas serviço de gás assim essas coisas tem que ter o máximo de segurança possível é verdade o máximo de segurança possível esqueceu uma borrachinha de vedação é um perigo é verdade você encaixei bem empurrei bem então tá aí pessoal mais um serviço da fogões Maringá assistência técnica de fogões e mais um cliente atendido resolvendo aí o problema do seu cliente deixe nos comentários compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal